Eu quero começar com um pouquinho de suspense e te fazer uma pergunta logo de cara. Qual o mercado pouco explorado no Brasil que tem potencial de crescimento, investimento e insights para todos os setores, que já tem um público de 102,6 milhões de brasileiros e brasileiras e pode gerar uma receita total de 3 bilhões em 2023? Uma pergunta um pouquinho complexa, eu sei, com muitas informações, e a resposta é o mercado de jogos. Antes que você já pule para, ah, legal, mercado de jogos com público majoritariamente jovem, é que você pode estar enganado ou enganada. De acordo com a NewsU, que é a fonte que eu estou utilizando para trazer os insights, é uma fonte muito confiável do mercado de entretenimento. Os players do mundo, de todo mundo, são de 10 a 65 anos, então isso já muda completamente essa camada. E não são públicos extremamente engajados, se você jogou um FarmVille ou qualquer outro jogo pelo seu celular, você já é considerado público de players. E o ponto importante, 49% desse público é de dispositivos móveis. Então, antes que você pense que o mercado de jogos a gente está trabalhando com relação ao público jovem, que usa um videogame, um Playstation, um Xbox, ou fica no computador o dia inteiro, esse público, na verdade, é 50%, muito mais acessível do que a gente imagina, muito mais maduro e com poder aquisitivo muito maior. Tá aí a oportunidade. Eu sou Daniel Porcides, sou Chief Marketing Officer da AAA, trabalho com comunicação eficiente, gestão de marketing e vou trazer insights sobre o mercado de jogos e música. Mercados que eu tenho uma grande paixão, mas que também tem muitas estratégias de marketing, de comunicação, de coisas que podem ajudar você a ter pequenos insights para o seu negócio, ou melhor ainda, se conectar com empresas desses mercados em específico. Já o mercado de jogos, como eu estava falando anteriormente, pode ser mercado de jogos, mundo dos games, como você preferir chamar, é um mercado muito amplo, com muito potencial. Mais uma vez, de acordo com a Neuzo, a expectativa no final de 2023 é que esse público chegue a 3,3 bilhões de pessoas em todo o mundo. É um público muito amplo, com muito potencial. E para você perceber como isso já está tangível, já está acontecendo, e já pode ser aproveitado pelo seu negócio, inclusive, se você foi no cinema recentemente e viu que tinha um filme do Mario, ou se você lembra de alguns meses atrás, muitas propagandas da HBO lançando a série The Last of Us, então você percebeu que tem adaptações de jogos gerando receita de várias outras formas. Primeiro ponto, por quê? Porque a comunidade de jogos, em sua grande maioria, acaba sendo um público muito engajado com a pauta, com o entretenimento e com o aprendizado de um lado ou de outro. Então, os formatos de comunidade, as estratégias de comunidade, acabaram sim vindo de muito do público de jogos, e acabam sendo justamente uma fonte muito grande de gerar receita a partir de comunicação, de estratégias que fazem as pessoas interagirem sobre aquela pauta. Antes de falar do público brasileiro, eu quero falar sobre a América Latina. Ela representa 10% de todo o público de gamers do mundo, e 53% sendo da China e diluído entre outras áreas, como você vai ver nesse infográfico. Mas um ponto muito importante é entender que o Brasil, dentro desses 375 milhões de latino-americanos, nós somos 30% desse público. Nós temos uma grande camada de brasileiros estando acessível a esse tipo de mercado, através tanto de venda de jogos, de consoles, venda de produtos internos de jogos, da publicidade que eles oferecem. Se você joga um joguinho no celular e aparece uma propaganda, você já está participando da receita desse mercado, e você já é considerado um jogador ou jogadora. Além de várias formas, como eu acabei de falar, adaptações de cinema, produtos atrelados a isso. Então, de várias formas, a sua empresa já pode estar olhando para isso, de como conectar com essas marcas que trabalham com jogos, ou de como produzir materiais ou produtos que conversem com esses públicos. Mas nas outras aulas, a gente fala um pouquinho mais de quais fontes utilizar, onde consumir para entender quais temáticas podem estar atreladas ao seu negócio. Mas vamos continuar amplos nessa aula para entender o potencial desse mercado. Quero trazer só mais alguns dados aqui do Globo, para você entender a oportunidade que esse mercado tem, e depois mostrar como o Brasil está aproveitando dessas oportunidades, como as empresas brasileiras já estão trabalhando com isso. A expectativa em 2023 é de um faturamento, na verdade de uma receita, de R$ 187,7 bilhões. E as 10 primeiras empresas, você vai ver na sua tela, talvez não te impressione. Eu quero falar rapidamente um pouquinho sobre cada uma delas. Em primeiro lugar, a gente tem a Tencent. Você pode, inclusive, na nossa descrição aqui, pegar um artigo que a gente tem sobre a Tencent, uma grande marca da China, que usa e utiliza a estratégia de super plataformas, conecta vários produtos para poder fazer com que os consumidores consigam fluir entre todos eles. A gente teve uma grande tendência aqui no Brasil, com o Rappi, com outros aplicativos, mas, por exemplo, a Tencent é a dona da WeChat, que é um grande aplicativo, é o WhatsApp da China, e justamente essa empresa possui grandes marcas, grandes produtos para o mundo dos jogos, por isso que ela está no topo de faturamento, além de utilizar justamente esses recursos de dispositivos móveis para poder conectar esse público. Em segundo lugar, a gente tem a Sony, de produtos eletrônicos, mas justamente a dona da Playstation. Então, desde Playstation 1, 2, 3 e vários outros que tivemos aí no longo dos anos, são consoles, é o console, é o videogame comprado, que possui tanto compra física, quanto digital, quanto todo um sistema de assinatura que você pode pagar, e assim que eles faturam, não só com console, mas com jogos e com participações de produtos. Na sequência, você vai ver que tem a Apple e pensar, tá, mas a Apple não tem um videogame, como é que eles estão representando tanto? Você vai ver que tem a Apple em terceiro lugar e pensar, putz, mas como é que a Apple está aqui? Eles não tem um console, não tem um videogame, e é justamente pela App Store e por várias outras formas que eles conseguem participar da receita de jogos. Então, tem jogos que tem kits e descontos a partir da própria Apple, fazendo login, fazendo conta, a Amazon trabalha muito com isso também, mas o ponto importante da Apple é a questão da App Store, a questão de como eles tiram porcentagem de receita a partir da venda de jogos e de produtos de jogos dentro das lojas. Tem algumas outras formas que eles podem estar trabalhando com isso também, mas, majoritariamente, a Apple e a Google trabalham muito nisso, conseguindo participar da receita desse mercado. Na sequência, para finalizar, a gente tem a Microsoft, né, detentora do Xbox, outro console, mas que também trabalha com sistemas, com plataformas de jogos e consegue trabalhar em cima dessa linha. Legal, quatro grandes empresas de tecnologia, né, fica um pouquinho difícil de brigar com eles, eu concordo, mas é por isso que eu vou entrar um pouco na demonstração de como o Brasil tem utilizado isso. Na sua tela, você vai ver quatro exemplos de como isso já está sendo aplicado no Brasil com foco em publicidade. Eu sei, a gente está falando de grandes empresas que investem muito forte nisso, mas o ponto importante aqui é com relação a como os serviços e produtos oferecidos para elas podem, às vezes, não parecer que seja o foco do público, né. De uma forma interessante, eles conseguiram trabalhar comunicações pertinentes para esse público e o produto tem, sim, feito sentido, tanto por exposição de marca, tanto por ativação, né, de pessoas que estão começando a consumir essas marcas. O primeiro exemplo é o mais interessante, é a Heineken Zero, né, então um produto novo que a Heineken lançou com foco ali em uma bebida alcoólica sem álcool, né, e é um público justamente que tem um comportamento, né, o público mais jovem, acaba tendo um comportamento recente agora de pouco consumo de bebida alcoólica, né, isso já na geração Z não está sendo utilizado, não está sendo tão comum, né, esse consumo, então as empresas estão focando no social, né, o ato de estar bebendo com amigos de um bar e etc., ou consumindo a bebida, não necessariamente precisa, é agora do fator alcoólico, o que é mais um movimento social do que de fato de consumo, né, o que é muito interessante. Qual que é o ponto aqui? Eles estão investindo para poder permear nesse público que tem potencial de adesão nesse produto, né, na bebida sem álcool, e ao mesmo tempo eles estão investindo forte na exposição dessa marca. Você vai estar vendo na sua tela aí o estádio de Geraldão, lá em Recife, né, no primeiro fim de semana aqui de setembro de 2023, com a Heineken patrocinando os shows que aconteceram, fazendo exposição da marca, né, então demonstrando como eles estão presentes, estão conectados com o público, e também já demonstrando como eles são uma marca mais jovem nesse sentido. Não necessariamente a Heineken Zero é para públicos jovens, mas eles comunicaram especificamente esse produto, vão se conectar com esse público, eles têm um grande potencial justamente por entender que o comportamento de consumo dessa galera é diferente. Ao mesmo tempo eles podem fazer uma outra ativação da Heineken Zero para o público mais velho, ou para o público de faixa etária média. Então é justamente de estar comunicando da forma correta com o público certo, né. Outra empresa que já está fazendo também publicidade para isso, eu já citei isso anteriormente, mas é importante mostrar, é o Banco Santander. O Banco Santander está investindo nesse público gamer, né, mais uma vez é o mesmo campeonato que estão utilizando de transmissão aqui, por exemplo, e eles têm utilizado justamente para ativar esse público para ter o seu poder aquisitivo, o seu cartão, etc. Ah, é um público jovem? Sim, mas ao mesmo tempo os pais desse público jovem podem acabar consumindo essa informação, ou o público não tão jovem, como eu falei, de 10 a 65 anos, pode justamente falar, pô, que legal, né, não tinha pensado que eu precisava de uma conta desse produto, etc. Então é uma forma de ativar com o público no momento certo. Um outro exemplo interessante é a Ambev, né, a Ambev já fez ações de caminhões de entrega, né, é muito engraçada essa brincadeira, porque eles fizeram lives justamente ativando, né, em jogos online, demonstrando como é o transporte de caminhões Ambev, né, então eles fizeram essa ativação com o público que teve pessoas que fazem stream, né, transmissões ao vivo, que são outro público, são os influencers desse mercado de jogos, e puderam justamente conectar essa galera com o jogo, fazendo uma brincadeira com a marca, fazendo também uma... Então eles se conectaram com esse público, e por quê? Pra crescer justamente essa responsabilidade de marca, pra mostrar que eles estão presentes nesse público, pra justamente também não parecer que é só uma empresa que executa um serviço, que é uma empresa que tá bem comunicada. Então fizeram essa brincadeira, essa publicidade, não só mais de propaganda, mas sim de ativação através das plataformas, o que foi muito interessante. O último exemplo se torna repetitivo, aqui eu sempre trago esse, mas é a Red Bull, que tem um formato de comunicação muito curto, muito específico, ela adapta justamente aquele público, mas ela se mantém sempre relevante com relação a alta performance. Essa primeira aula é pra tornar mais ampla essa temática pra você, e depois a gente vai afunilar e mostrar como o mercado de jogos, ele trabalha não só o público, mas também os formatos de monetização, os formatos de comunicação, os formatos de interação com comunidade, e são vários insights que não necessariamente você tem que investir no mercado de jogos, ou focar o seu produto ou serviço pra esse público. Você pode utilizar dessa estratégia pra aplicar no seu negócio. Então quando a gente fala de inovação e digitalizar os nossos negócios, talvez a minha conversa fique muito ampla e muito agressiva, como é que eu vou utilizar a inteligência artificial na minha consultoria, sendo que eu trabalho sozinho, né? Como é que eu vou utilizar justamente tudo isso pra preparar a minha equipe pra estar utilizando isso com marketing, ou o que seja, uma equipe de vendas tentando aprimorar a forma de abordagem. É isso que eu quero trazer com foco em gaming and music, né? Então são mercados que têm muitos insights e muitas estratégias onde eles exploram um produto, não perdem o propósito, e eles expandem ele pra várias utilizações. É a partir disso que você vai tirar alguns insights e olhar, cara, podia estar monetizando de uma forma muito mais simples esse material, esse serviço, esse produto. E é dessa forma que eu quero ajudar vocês, através de uma das temáticas que eu mais gosto, e eu espero poder estar agregando nas próximas aulas. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti